Arquicas, se você ainda não me conheça, é muito prazer, me chamo Carlos Pizzani, e por aqui eu ajudo profissionais de tecnologia, assim como você, a atingirem o próximo nível na carreira, tornando-se arquitetos de TI. E fica o convite de você se inscrever no meu canal, porque como eu falei, este aqui é um conteúdo que é uma sequência, nós teremos mais conteúdos falando de Open Closed e também falando de Solid. E se você estiver inscrito, você será lembrado pela plataforma que você estiver me seguindo, dos novos conteúdos, assim que eles forem lançados. Bacana? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo. O OCP, ou Open Closed Principle, é um dos princípios fundamentais do Solid. E este princípio foi introduzido por Bertrand Mayer em um livro de 1978 sobre orientação a objetos. O princípio afirma o seguinte, que a classe deve estar aberta para extensões e aí sim implementar melhorias e novos códigos nela, mas fechada para alterações. Isso significa que quando novos requisitos de software surgirem, ao invés de eu alterar uma classe existente, eu posso estender essa classe e criar nelas as regras de negócio, implementar nelas as novas regras de negócio. E o objetivo desse princípio é, literalmente, melhorar a manutenabilidade, evitando que erros aconteçam devido a alterações em uma classe, por exemplo, existente, que impactaria em outros pontos do sistema. Tudo bem? Então, ele sintetiza a implementação de novas funcionalidades, de novas regras e novas classes que derivam dessa classe primária, que já tinha ali a regra principal. Antes de darmos uma olhadinha no diagrama para eu explicar um pouquinho mais desse princípio para você, é importante que você tenha em mente que ele nasceu em uma época que era muito comum se desenhar o software inteiro. Então, era extremamente normal que se tivesse ali uma figura de um analista, um analista programador, um analista de sistemas, que desenhava o sistema, colocava ali classe a classe, desenhava a classe antes dela ser implementada. E, neste contexto, era muito mais fácil de você vislumbrar a aplicação do conceito. Hoje em dia, é um pouquinho mais difícil, entretanto, ainda é possível. E fica também, lógico, a recomendação de sempre desenhar. Não como se desenhava antigamente, né? Todo sistema, isso seria utópico. Mas sim, fazer um desenho em alto nível para se entender a solução. E depois você pode, sim, em alguns pontos específicos, onde fizer sentido, de repente, a aplicação de um padrão específico ou de um princípio específico. Entrar um pouquinho mais no detalhe, tá? Lógico, novamente, não faz sentido você colocar ali cada propriedade, cada método, né? Que você teria na sua classe. Isso ficaria uma documentação difícil de ser mantida e útil somente no momento da construção. Talvez nem no momento da construção, né? Que outras coisas vão aparecer durante a construção. E esse diagrama já vai ficar obsoleto logo de cara. Aqui, neste simples diagrama, nós temos três classes. A primeira aqui é a nossa classe pessoa, tá? E essa classe pessoa, perceba que ela é uma classe abstrata. Por que é uma classe abstrata? Porque eu não quero que ninguém instancie esta classe, tá? Eu quero que essa classe seja somente uma classe base, que ela tenha as funcionalidades base. E essa é uma das maneiras mais simples que se tem de aplicar o conceito do Open Closed, tá? Porque nesta classe abstrata aqui, nós vamos ter, literalmente, os métodos base, ou as propriedades base, né? O que vai ser imutável para toda a derivação no futuro do nosso programa. E esta classe, como ela é uma classe genérica aqui, classe pessoa, né? Ela tem aqui o ID da pessoa, né? O nome da pessoa. E aqui nós temos esses dois tipos, né? Um sendo int e o outro sendo aqui string, né? O nome é texto e o ID é inteiro. E nós temos aqui dois métodos. A gente tem o load, que retorna o tipo pessoa, né? Isso aqui para a gente ter ali programação fluente. E poder, depois, dar um ponto a algum outro método, né? Diretamente aqui da nossa classe pessoa. E nós temos aqui o save, tá? Os dois retornam à classe pessoa. E os dois métodos aqui, eles são públicos. Entretanto, né? Esse pontinho, pontinho V aqui. Estou dando a conotação de que eles são virtuais, beleza? Ou seja, eles podem ser substituídos. Eles não são métodos que são ali os efetivos, beleza? Eu poderia ter colocado eles aqui também como abstratos. Que precisam ser especializados, beleza? Bom, nós estamos utilizando aqui o MDL, né? E aí, aqui nós temos um link herdado, né? Esse link herda aqui da nossa classe pessoa. E aqui nós temos a classe customer e a classe supplier, né? Que é cliente e a nossa classe aqui de fornecedores, beleza? E aqui nós temos propriedades diferentes. Então, aqui eu tenho último nome, idade, sexo. E aqui eu tenho o nome fantasia, né? O nome de negócio da minha companhia. E aí, eu tenho as duas funcionalidades aqui, os dois métodos sobrescritos. Esse Ozinho aqui é de overhide, tá? Por que eu fiz o overhide? Porque aqui eu preciso, né? No caso do customer, colocar aqui no meu save e no meu load informações aqui relacionadas a essas propriedades, além dessas propriedades aqui de cima. E no caso do meu fornecedor aqui, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho esse carinha aqui, né? O nome fantasia, que precisa ser carregado ou salvo aqui junto com esses outros, com essas outras propriedades aqui de cima, tá? Essas duas aqui. Beleza? Então, deu pra perceber que aqui nós temos um caso clássico onde eu tenho uma classe sendo criada, pensada já pra ser abstrata, né? Com a possibilidade aqui de extensão. E essa é uma das recomendações que eu gosto de fazer, né? Utilizando o encapsulamento, você vai deixando aqui protegido, por exemplo. Isso quer dizer esse asterisco, né? Privado e público. O que precisa ser público, realmente precisa ser público, você deixa público. O resto você vai deixando privado, né? O mais restrito possível. Isso vai fazendo com que sua classe seja o mais fechada possível para alterações. E aí você vai precisar herdar ela, tá? E, de novo, aí eu falo pra você que o ideal já é ter ali uma abstração, né? Das funcionalidades primárias. E quando você tiver mais de uma classe que vai ter uma funcionalidade comum ali, é muito bom que você tenha a abstração com o método mais purista possível, tá? Isso vai fazer com que você consiga aqui ter o princípio do Open Closed funcionando legal. Aqui, então, falando agora sobre os cinco prós do Solid. O primeiro dele é a extensibilidade. O que nós queremos dizer com isso, né? A extensibilidade quer dizer que a gente pode, por exemplo, colocar uma funcionalidade nova sem alterar o restante do meu código. Então, a minha aplicação fica extensível. Eu consigo colocar novas features, né? Que utilizam coisas comuns, né? Reaproveitam, reutilizam. Códigos já implementados, tá? Então, a gente consegue, literalmente, compor o nosso sistema. E colocando novas coisas no nosso sistema. Ou tirando. Talvez tenha uma funcionalidade que eu não queira mais. Eu desativo ela e construo uma outra. Uma versão 2, por exemplo, daquela classe, né? E passo a utilizar ela como regra de negócio. Desativo uma e coloco a outra. Ou então, deixo as duas. Só que eu passo a usar só a nova. Se tiver algum problema, eu volto a usar a antiga. Então, ele dá uma flexibilidade muito grande. Tanto para colocar novas classes, como também para poder alterar as classes já existentes. O próximo ponto pró é a reutilização. Porque, evidentemente, com o OCP, nós temos, somos forçados a reutilizar, a herdar ou a implementar uma interface, né? Ou herdar uma classe, uma classe abstrata. Na herança da classe abstrata, é mais evidente ainda o reuso. Porque eu já tenho um código implementado, um código core implementado, que é utilizado, né? Posteriormente pelas classes que herdam desse pai, dessa classe abstrata. Bacana? No caso da interface, eu já não tenho tanto reuso de código, mas eu tenho o reuso da estrutura. O próximo grande ponto positivo que nós temos é a testabilidade. Que ela é aprimorada, e muito aprimorada. Por que que é aprimorada? Porque como eu tenho tudo em classes separadas, apartadas, eu consigo fazer testes individualizados para cada classe, beleza? Então, cada classe que herda da minha abstração, ou da minha interface, eu consigo fazer testes específicos para ela. De forma que eu consigo garantir que as outras classes também continuam funcionando. Então, uma funcionalidade nova que entra, eu faço testes específicos para ela. O quarto ponto positivo é a manutenabilidade, que também é elevada, tá? A gente tem uma melhor manutenabilidade no nosso código. Uma vez que tudo está separadinho, e que eu tenho minha classe core isolada, se eu tiver uma alteração em qualquer uma dessas classes que compõem o meu sistema, que usam a minha classe core, uma não deve impactar a outra. Elas são totalmente isoladas. Elas devem ser coesas, ter uma alta coesão. Cada uma dessas classes, elas não devem ter dependências das outras, irmãs delas. E isso vai fazer com que, se nós alterarmos uma única classe, uma dessas classes filhas, nós não impactamos na outra. Então, isso melhora consideravelmente a qualidade do nosso código, no tocante à evolução da nossa aplicação, ou até mesmo na inclusão de novas funcionalidades, ou na alteração de alguma funcionalidade, ou ainda na remoção de uma funcionalidade da nossa aplicação, tá bom? E o nosso quinto e último ponto positivo é a redução de riscos de erros. Por que a gente reduz o risco de erros? Porque uma vez que eu tenho encapsulado lá na minha classe core, na minha classe principal abstrata, as funcionalidades que são comuns, eu praticamente nunca vou precisar mexer nela. Eu vou mexer aonde? Nas classes filhas. Então, a tendência é que se eu for ter algum tipo de problema, algum tipo de erro, que eu vou ter somente nas classes filhas. Um exemplo é que se eu alterar, por exemplo, essa classe aqui, a classe de pagamento com Paypal, tá? Eu não vou impactar em nada na classe cartão de crédito, porque eu não alterei nenhuma linha de código lá. E se eu também não alterei nada aqui na minha interface, as chances de ter algum tipo de problema nas outras partes do sistema são praticamente zero, tá? Porque, de novo, eu alterei só aqui, e se for uma funcionalidade nova, então, né, eu só tenho impacto naquela funcionalidade nova, é só ela que eu preciso me atentar com uma lupa ali, né, me atentar nos mínimos detalhes, tá bom? E aqui um recado rapidinho, caso você esteja gostando desse conteúdo, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ou me seguir, dependendo da plataforma que você estiver acompanhando esse conteúdo. Porque eu lanço conteúdos como esse, com uma grande frequência, e você me seguindo ou se inscrevendo no meu canal, novamente, dependendo da mídia, você certamente será lembrado pela plataforma que você mais gosta de acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? Bom, então vamos falar agora sobre os cinco pontos negativos, né, os cinco pontos contras do uso do OCP na sua aplicação. Bora lá! Bem, o primeiro ponto é que nós temos aqui a complexidade elevada. E por que a complexidade é elevada? Olha só o diagrama como ficou, né, com toda a nossa implementação aqui, pagamento com cartão de crédito, pagamento com Paypal, né, a interface nossa, a gente tem vários elementos aqui dentro. Então, imagina que eu tenha 50 funcionalidades, eu vou ter 50 classes, então eu vou tendo mais elementos, e fica mais complexo. Fica mais complexo, inclusive, para um desenvolvedor novo, né, fazer, de repente, um troubleshooting, porque imagina que ele está depurando aqui o método Pay do Paypal, né? O que vai acontecer quando ele for utilizar o método da classe Pai? Ele vai pular para cá e vai continuar as linhas daqui e depois vai voltar para cá. Então, a gente tem uma certa complexidade na leitura, né, na forma como está estruturada ali a aplicação como um todo. E algumas vezes, talvez, hajam dúvidas. Poxa, será que o problema não está lá na classe abstrata? Ou será que o problema está realmente na minha classe concreta? Então, a complexidade, ela é realmente elevada aqui, tá bom? Bom, o segundo ponto aqui é o overhead. Nós fizemos um conteúdo falando sobre memória stack e memória heap, tá? E tem aqui, vou deixar o link na descrição desse conteúdo para você assistir depois, onde nós falamos, né, da limitação que nós temos na camada stack. E imaginando uma aplicação escalável que tem ali centenas e centenas de requisições, isso pode ser um problema, tá? Porque quando nós temos abstrações e implementações, a gente vai consumir mais recursos em tempo de execução, tá? Fica mais pesado para o sistema processar, em outras palavras, né, para ficar mais simples de você entender. Fica mais pesado, consome mais recursos e, logicamente, com um volume muito pequeno, você nem vai notar, mas com um volume muito grande, certamente, isso começa a ficar evidente, tá bom? Então, é um pontinho contra que praticamente é difícil de acontecer hoje em dia, e é difícil de ser até percebido hoje em dia. A gente vai notar isso mais quando a gente tiver ali no stack overflow, por exemplo, tá bom? O próximo ponto negativo é que requer um planejamento maior, tá? Por que que requer um planejamento maior? Como nós mostramos, né, no nosso diagrama, nós temos uma complexidade maior, uma quantidade de classes maior. E se isso não for bem projetado, não for desenhado, não for arquitetado, o que vai acontecer? Pode crescer de uma maneira não estruturada, tá? Desordenada. Isso vai fazer com que a gente tenha, em uma classe, talvez, funcionalidades que tirem, que quebrem a coesão dela, por exemplo. Então, a gente pode ter problemas nesse sentido também, de ter ali até um acoplamento que não deveria entre uma classe e outra, ou ter um método redundante, né, em mais de uma classe que não deveria, que poderia estar na PAI, e aí levar isso pra PAI, eu posso estar quebrando o meu OCP, tá? Então, requer ali um planejamento mais elaborado, com uma lupa, né, na hora de você desenhar a sua aplicação, na hora de você desenhar a sua solução, tá bom? Então, leva um tempinho maior, e não adianta querer fazer de qualquer forma, não adianta simplesmente sair implementando o OCP. Isso aqui, normalmente, vem de um refactor, ou vem de um planejamento prévio da funcionalidade de um desenho antes de implementar, tá bom? O nosso quarto ponto negativo é a falta de coesão. Como nós falamos anteriormente, talvez a nossa classe comece a receber ali alguns elementos, de novo, tem um link até com planejamento, não é? Que não faça sentido pra aquela classe, que quebre a coesão. Coesão é a coerência ali entre os métodos todos que nós temos, em função da responsabilidade da nossa classe, tá? Então, talvez eu tenha métodos aqui, em uma determinada classe, que não faça sentido pra aquela funcionalidade, que deveria, por exemplo, estar em outra classe, porque não compõe a responsabilidade daquela classe. Então, como nós temos mais classes, nós temos esse risco de quebra de coesão, tudo bem? E o quinto e último ponto negativo é que tem uma curva maior de aprendizagem. E o que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que um desenvolvedor novo entrou no nosso projeto, e ele vai precisar ali avaliar mais classes, entender o porquê que aquela estrutura foi implementada, porquê que está daquele jeito, porquê que eu tenho uma classe abstrata e classes filhas, ou aquela interface, porquê que ela existe? Eu não poderia ter feito sem a interface, eu não poderia ter colocado tudo em uma única classe, e talvez com parâmetros ali ter feito implementação diversa pra cada tipo de pagamento, por exemplo? Poderia. Só que daí eu quebro o OCP, né? Eu vou ter alterações na minha classe à medida que eu vou tendo novas funcionalidades. Vamos voltar aqui pro nosso diagrama. Olha, se eu tivesse tudo implementado em uma única classe, pagamento com Paypal, pagamento com cartão de crédito, com dinheiro, com cheque, cada funcionalidade nova ia ter que ter um Pay novo aqui, ou eu ia precisar mexer no Pay, colocar uma funcionalidade nova no meu Pay. E isso quebraria o OCP, porque eu estou alterando a classe em função de uma nova feature ali da minha aplicação, ou da alteração de uma feature, ou da exclusão de uma feature. Eu estou tendo que alterar a minha classe. Dessa forma, quando a gente implementa o OCP, a gente não tem isso. Eu altero só aqui. Altero só aqui. Eu crio uma nova classe. Então, isso aumenta ali o tempo de onboarding, de explicação pro desenvolvedor de como foi implementado e como que ele evolui essa aplicação depois. Se ele esquecer disso, no futuro a gente pode ter problema nos outros problemas que nós falamos de quebra de coesão, por exemplo. Onde nós temos inicialmente aqui uma interface. É uma interface bem simples. Nós temos aqui um método pagar. E dessa forma, nós temos o OpenClosed já implementado. Por quê? Na minha interface, eu tenho esse método aqui fechado para alterações. Eu não altero ele. Eu implementei uma interface. Eu criei uma interface. Aliás. E eu vou implementar essa interface aonde? Aqui e aqui. Eu estou fazendo a implementação. A anotação desse diagrama é MDL. Nós estamos utilizando o MDL que possibilita também desenhar classes. Dá para chegar até nesse nível nessa anotação. E o link pontilhadinho assim indica que não é uma herança forte. Nós temos aqui a herança, a pontinha ali indicando a herança. e aqui traçadinho indicando que isso é fraco. Então a gente tem a implementação da interface sendo colocada dessa forma no nosso diagrama. Bacana? Legal. Aí nós temos a nossa classe aqui Credit Card e Paypal. Eu tenho duas formas de pagamento nesse nosso exemplo. Pagando com cartão de crédito ou pagando com Paypal. Ambas têm aqui o método Pay. Beleza? As duas aqui são uma sobrecarga deste Pay aqui. Então eu criei o meu Pay aqui na minha interface e implementei eles aqui. Em cada uma das minhas classes eu tenho toda uma codificação diferente. E eu poderia ter criado ao invés de uma interface aqui uma classe abstrata. Beleza? A classe abstrata de certa maneira também fecha para alterações. Porque eu não consigo instanciar ela. Eu preciso criar uma classe herdada dela para poder utilizar. Tá bom? Então só dessa forma que eu consigo trabalhar depois com o que eu tenho implementado na minha classe abstrata. Então dessa forma nós teríamos aqui o método Pay aqui já parcialmente implementado. Que é comum para todas implementado nela. Ok? Então nós poderíamos ter uma opção que nós temos. E normalmente quando se fala de OpenClose de implementação de frameworks entre outros códigos ali mais complexos. Vale bastante a pena trabalhar aí sim com a classe abstrata já para você levar para ela alguma codificação. Uma codificação que vai ser reutilizada. Bacana? Legal. Daí nós temos aqui a classe Payment Processor. O que essa classe faz? Ela processa o nosso pagamento. E ela vai processar o pagamento invocando aqui o método Pay da nossa interface. Então essa classe aqui percebe que a única classe que ela conhece é a nossa na verdade a nossa interface. não é uma classe. É aqui que ela conhece. Ela não herda. Ela não implementa a interface. Ela simplesmente conhece a interface e usa a interface para executar esse método ProcessMintPay. Esse ProcessMintPay vai executar simplesmente o método Pay aqui passando para ele o valor. Quem vai fazer isso? A nossa Payment Processor. Essa Payment Processor ela conhece essa classe e essa classe. Ela já não conhece a interface. não precisaria conhecer mesmo. O que ela faz? Ela pega aqui e instancia uma dessas classes aqui ou essa ou essa dependendo do cenário. Essa classe nossa aqui é a classe diretora e de acordo com o nosso cenário ela vai executar essa classe aqui passando o valor para ela. Passando o valor e mandando como parâmetro ou essa classe ou essa classe aqui. Ou Paypal ou cartão de crédito. Beleza? Bom vamos dar uma olhadinha então no código para ficar mais claro como que fica essa implementação a implementação desses métodos aqui. Legal então indo para o nosso código nós temos aqui inicialmente a nossa interface Payment Method e é uma interface muito simples nós temos simplesmente aqui o método Pay que recebe o amount aqui a quantidade o valor que vai ser pago tá bom? E aí aqui nós temos a nossa próxima classe que é Paypal.ts está sendo o código todo feito em TypeScript ok? E aqui nós temos a primeira linha o import lá do nosso Payment Method que é a nossa interface e a implementação dela aqui isso quer dizer que eu tenho que ter esse método aqui o método Pay ele precisa existir porque eu estou implementando a minha interface tá? Se eu estivesse herdando estendendo da minha classe abstrata e se o método Pay fosse também abstrato ou virtual aí eu teria que fazer o overhide dele aqui e teria a obrigação de ter essa especialização aqui dentro beleza? Bom, o que nós temos de código aqui? Simplesmente um console.log ou seja eu vou mostrar na tela o valor que foi pago aqui tá? E eu vou falar que foi pago com Paypal bacana? Bom indo para nossa próxima classe nós temos aqui a classe pagamento com cartão de crédito ela é exatamente igual a Paypal tá? Só que no caso aqui a gente tem um pago com cartão de crédito logicamente que no mundo real nós teríamos toda uma codificação diferente aqui dentro tá bom? Legal daí na sequência nós temos aqui o nosso Payment Processor né? E o Payment Processor como eu havia dito ele é a classe que vai executar efetivamente o pagamento só que ele não conhece as outras classes a classe de pagamento com cartão e a pagamento com Paypal ele simplesmente conhece a nossa interface que é Payment Method igual a Paypal e a cartão de crédito tá? Todas essas classes conhecem somente a interface Bom neste caso então nós não precisamos ter implementação nenhuma tá? Eu simplesmente estou criando aqui um método novo e esse método novo o que que ele faz? Ele recebe aqui a interface nossa a Payment Method e recebe também aqui o montante o valor que vai ser pago tá bom? E aí ele usa a própria interface a interface tem o método Pay aqui passando o amount que ele recebeu aqui como parâmetro na verdade o Payment Method também veio aqui como parâmetro então ele usa os dois parâmetros para executar esse método tudo bem? Bom daí na sequência aqui nós temos a nossa main a nossa última classe o que que essa classe faz? Essa sim ela precisa conhecer tanto o Payment Processor que foi a classe anterior que nós falamos e aí ela precisa conhecer as classes concretas que utilizam a interface percebe que aqui as três classes que implementam a interface são conhecidas pela nossa main e nos outros casos as classes conhecem somente a interface tá bom? Legal e como funciona esse código? Aqui nós temos uma constante de Payment Processor que cria um novo Payment Processor aqui que é a classe que efetivamente faz o pagamento criamos duas classes uma cartão de crédito e uma Paypal e aí nós poderíamos ter uma série de condições mas aqui é um código bem simples só para exemplificar mesmo como funciona o princípio tá bom? Legal então aqui nós temos a nossa classe que foi criada aqui a primeira a Payment Processor processando o pagamento com cartão de crédito valor de 100 reais e olha só a saída que ele vai dar para a gente ao executar esse código seria pagamento de 100 dólares com cartão de crédito e aí nós temos aqui embaixo o mesmo código só que executando a classe Paypal como parâmetro de input e o valor 200 e aí aqui nós temos de saída que foi pago com Paypal valor de 200 dólares então Mark deu para perceber que nós temos aqui o princípio do Open Close de sendo aplicado ele é um princípio muito simples na verdade de ser aplicado tem alguns cuidados que precisam ser tomados antes de implementá-lo não é para tudo também e é um princípio muito poderoso no tocante a reuso ele é muito focado no reuso ok então eu vou ficando por aqui eu espero que você tenha entendido todo o conceito e que tenha gostado do nosso conteúdo e se você gostou por favor deixe um like para a gente porque isso ajuda demais o nosso conteúdo chegar para mais e mais pessoas que assim como você querem turbinar a sua carreira técnica bacana então eu vou ficando por aqui Arki forte abraço até a próxima Tchau 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 Obrigado.